Bom dia a todos. Cumprimentar as pessoas aqui presentes, o Presidente da Assembleia, os seus Presidentes de Junta, os seus Vereadores, os restantes entidades aqui presentes, o Sr. Diretor, o Sr. Subdiretor e o Sr. Diretor da Rádio do Jornal da Madeira. Primeiro, obviamente, dar os parabéns ao Jornal da Madeira por esta iniciativa. Uma iniciativa importante, sobretudo, naquilo que é a escoltação da própria população, analisar aquilo que são os conselhos, e neste caso são recente, não só naquilo que é o balanço do que foi feito, mas sobretudo naquilo que falta fazer, naquilo que são a necessidade das populações, naquilo que as populações aspiram, e portanto, é nesse sentido que dá os parabéns ao Jornal da Madeira. E, obviamente, agradecer o convite para estar aqui, também fazer um resumo do balanço destes últimos quatro anos, do trabalho autárquico que foi feito, daquilo que estamos a fazer, e, obviamente, daquilo que ainda falta fazer, com a questão dos manifestos eleitorais, ou a questão daquilo que são os planos plurianuais de investimentos autárquicos, naquilo, sobretudo, que são as prioridades, portanto, eu, num certo momento, posso ter uma prioridade, e, no outro momento, isso já não ser prioridade, e passar a ser outra prioridade. Eu estou para dizer que, relativamente àquilo que foi feito, seguindo aquilo que é o manifesto eleitoral, houve muita coisa que foi feita, há muita coisa que falta fazer, e há muita coisa que não está no manifesto eleitoral e que já foi feito, portanto, estamos a falar aqui na questão das próprias prioridades. Muitas das coisas que nós fazemos, em conjunto com a Junta Estreguzeia, portanto, é um trabalho conjunto autárquico, aliás, quando nós fazemos um trabalho, ou um determinado trabalho, as próprias pessoas não têm noção, ou não sabem se há câmara, se há junta, porque esse trabalho, obviamente, é feito em conjunto, e só assim serve melhor os interesses da nossa população. Evidentemente que, para começar as palavras autárquico, analisamos um bocadinho aquilo que é o Conselho de São Vicente, portanto, é um Conselho extenso, com pouca população, gostava que tivesse mais, e esse trabalho também tem que ser feito a nível da atração da própria população. Portanto, quando se fala em atração da população, é diferente daquilo que é a natalidade, daquilo que se fala tem que ver mais nas sementes, obviamente que é importante, mas quando se quer atrair população, não podemos falar só da natalidade, temos que falar em medidas, que temos que tomar no Conselho para que se consiga atrair pessoas que querem viver aqui, que querem trabalhar aqui, e evidentemente esse trabalho também tem que ser feito. Analisando um bocadinho aquilo que é o ordenamento do território, e aquilo que são as próprias competências de uma Câmara Municipal a nível da gestão do seu território, queria dizer que nós fizemos uma coisa que foi a revisão e a alteração do PDM. O Plano Diretor Municipal de São Vicente foi alterado e revisto, entrou em vigor em setembro de 2019, com o intuito, obviamente, de não só disciplinar aquilo que é o nosso território, que é dar condições ou índices maiores onde nós queremos a própria construção, mas sobretudo também limitar onde não quer que se construa. E evidentemente, esse trabalho que é feito, São Vicente neste momento, é dos únicos três concelhos da região autónoma da Madeira que têm o PDM segundo a legislação em vigor, aliás, toda a gente sabe que na Assembleia Legislativa da Madeira foi feito um decreto para que os municípios que não tivessem o PDM devidamente na legislação em vigor tenham mais de três anos para o fazer, nós, a par de Funchal e Câmara de Lobos, somos os únicos três concelhos que temos o nosso PDM segundo a legislação em vigor. A par disso, aprovamos, não uma, aprovamos três aros, três áreas de reabilitação urbana, uma para cada freguesia, porque as freguesias são diferentes, porque os locais também são diferentes e as nossas áreas de reabilitação urbana vêm no sentido também de dar a todos os sítios e a todas as pessoas a possibilidade de recuperar imóveis degradados, portanto, o nosso parque habitacional, sobretudo nos sítios onde vivem menos pessoas, porque, entretanto, saíram, construíram outras habitações, foram para outros sítios, outros emigraram, e as habitações ficaram lá degradadas, e, portanto, a intenção também é que incentivar essas pessoas que possam reabilitar, aqueles que têm possibilidades, obviamente, fazem essa reabilitação, aqueles que têm menos possibilidades, poderão fazê-la através do IFRU, que, evidentemente, como os aros estão aprovados, podem recorrer o IFRU com taxas de juros muito mais baixas do que está no mercado normal. Associado a isto, e já há muitos anos, relativamente à questão do ordenamento do território, que se vê, nós implementamos uma coisa que é simples, uma coisa que se chama toponímia, que é o nome das ruas, o número de portas, foi um processo numeroso, foi um processo difícil, quando se tenta implementar, as pessoas, obviamente, é sempre a sua, querem dar a sua opinião, dizem que ali, afinal, não era aquele nome, era outro, mas finalmente o conseguimos. Era sempre constrangidor quando nós íamos a um sítio, e então, a morada, o sítio da Fecha da Areia, por exemplo, o número, não tem número. Portanto, estamos a falar a nível de desenvolvimento, é uma coisa simples, mas para nós, obviamente, hoje em dia, está tudo devidamente numa plataforma eletrónica, as pessoas têm a sua morada, têm o seu número de porta, e finalmente conseguimos implementá-lo. Está a decorrer também uma coisa que é importante, que é o PAMOS, o PAMOS é o plano de mobilidade, a Câmara já está a fazê-lo, portanto, a importância do PAMOS, não só é a nível da própria mobilidade no Conselho, mas também, sobretudo, a nível dos próprios fundos comunitários, porque os conselhos que não tiveram o PAMOS devidamente aprovado e devidamente implementado, não poderão concorrer a fundos comunitários. portanto, é uma das peças que terá que acompanhar os próprios processos. Portanto, nesse sentido, nós já adjudiquemos isso tudo, está a ser feito. Uma das coisas, entre várias coisas que irão ser feitas nesta questão da mobilidade, e que, obviamente, já vou adiantar aqui, tem uma proposta que é, relativamente à questão da frente do mar do Galhau, além de ter uma coisa que se chama mobilidade partilhada, portanto, não vai haver passadeiras, portanto, o PAM tem sempre naquela zona, portanto, o chão é de outra cor e o pessoal tem sempre prioridade e depois, então, vem as bicicletas e depois, até chegar às viaturas e o que obriga com o trânsito a ir mais devagar e que o PAM tenha sempre mas fazer numa primeira forma de uma ciclovia entre a frente do mar do Galhau e a freguesia da Boventura, o centro da Boventura, no sentido de criar essa mobilidade e de ligar as três freguesias com este circuito. Portanto, sairia ali da frente do mar, feijando areia, quebradas, ponta da Algada, estrada da vista do Bom Jesus entre a frente do Algada e a Boventura, que depois dirá a ser obviamente requalificada e depois chegar obviamente ao centro da Boventura. Nós, quando fazemos investimentos é sempre no centro de uma ocupação de centros, só a título de exemplo, há uns anos atrás, em que, por exemplo, não havia um supermercado com digno, agora temos dois, foi criado um espaço comercial, foram criadas novas unidades hoteleiras, aqui já na área do turismo, a questão da criação de novas empresas, só para terem ideia e infelizmente com esta situação que se passou das intempéries de Ponta da Algada e Boventura, nós temos mais de 40 empresas de construção civil no Conselho de São Sinto e, portanto, quando nós olharmos para estes números vemos afinal que a economia mexe, obviamente, não só na área dos serviços a nível da construção, mas, sobretudo, nas outras duas áreas que são são aquelas que são mais importantes obviamente no Conselho e que têm o maior peso no Conselho que é o turismo e a agricultura e é nesse sentido que esses investimentos são feitos. Nós investimos mais de 2 milhões de euros em caminhos agrícolas, não só para potenciar a própria agricultura, mas, sobretudo, a nível das acessibilidades para os terrenos agrícolas e, obviamente, aproveitando para as próprias habitações que se encontravam nas imediações. A título de exemplo estamos a falar da Estrada do Lanço, Estrada da Ribeira do Passo, do Miradouro, do Oficério e, obviamente, da Estrada do Costanheiro na Freguesia da Boa Ventura. Portanto, é um investimento da autarquia. Lembrava só que o orçamento da autarquia são 7,8 milhões de euros. Portanto, é um orçamento curto para tudo aquilo que nós, evidentemente, queremos fazer. Temos que criar e definir prioridades e fazer esses investimentos. Temos uma nova biblioteca municipal para esta ser inaugurada com fundos comunitários através da Adrama. Caminho Municipal da Esmoiteada nas Ginjas. Caminho Municipal feijando o eixo Corraldo e Burros nas Ginjas. Junto do Parque Empresarial até por alguma questão de potenciar aquilo que será o acesso do Parque Empresarial para outras infraestruturas empresariais que estão nas imediações mas que não pertencem ao Parque Empresarial e que já lá estavam instaladas e que estão a crescer a olhos vestos. Portanto, nesse sentido, foram feitas estas duas infraestruturas para que se pudesse ter um melhor acesso a essas empresas. Reconocação interior e exterior da Capelinha do Calhau. Portanto, é uma obra que é de um património edificado do Conselho e importante que é o ex-libres até do próprio Conselho. A autarquia a pedido obviamente da Igreja chegou-se à frente e tinha obviamente que fazer essa recuperação. estamos a fazer obras nos três cemitérios municipais para dar uma maior dignidade. Passamos no de São Centro entretanto o do Ponto de Algada passou a ser uma prioridade após a questão das intempéries e o da Boa Ventura também. Neste momento o de São Centro está a correr o Ponto de Algada e Boa Ventura já foi feita com signação de trabalhos e dentro de dois meses irá estar pronto. Portanto, toda a gente sabe quando se vai ao cemitério é num momento menos bom e obviamente temos de dar alguma dignidade àquilo que é as nossas infraestruturas. Rampa de acesso ao mar na Ponta de Algada também foi feita era um ensaio da população também já há muitos anos para poderem ter as suas embarcações na água. Vamos agora complementar com a colocação dos fingers para que se possa fazer a costagem das embarcações e nisto só ao nível de infraestruturas públicas nestes últimos quatro anos e entre outras que não vou estar aqui obviamente enumerá-las todas pois espero que no debate se alguém tiver alguma dúvida se possa obviamente esclarecer nós investimos mais de sete milhões de euros nas infraestruturas públicas do concelho. Para quem tem um orçamento de cerca de sete milhões e tal de euros todos os anos ou em quatro anos investi sete milhões de euros de verbas próprias e algumas de fundos comunitários como é óbvio também eu acho que isto aqui vê-se a questão de uma gestão financeira e aliado a isto e estava a falar um bocadinho na questão da parceria com as juntas de freguesia nós dotamos as nossas juntas também de condições para que elas em conjunto com a Câmara também possam fazer em quatro anos nós transferimos para as três juntas 729 mil euros portanto em partes iguais ou valores iguais para cada junta porque obviamente as competências que são da Câmara e a Câmara pede às juntas para fazer são exatamente iguais não tem a ver com a dimensão nem com a população mas sim com as competências que cada junta tem relativamente à questão da Câmara também não só quando se fala em obras às vezes parece-se que são só obras públicas também existem outras obras educação, social etc aliado aquilo que nós fazemos com as juntas fazemos com as outras instituições que são nossas parceiras nomeadamente as associações associações quer sejam elas sociais culturais desportivas e em quatro anos também dotamos as nossas instituições as nossas parceiras e que muitas vezes se substituem à Câmara naquilo que são as competências da Câmara em mais de um milhão e meio de euros nestes nestes quatro anos portanto demonstra mais uma vez primeiro a questão aqui do associativismo e a questão aqui da parceria para que mais facilmente e mais próximos possamos estar da nossa população e possamos resolver os problemas da nossa população e em segundo evidentemente a ligação que tem que insistir sempre da própria autarquia com estas instituições falando agora rapidamente também na questão dos investimentos não nas áreas das obras públicas mas em obras tão importantes ou mais importantes que têm a ver com as nossas pessoas portanto só na educação e no ensino nós investimos mais de meio milhão de euros no Conselho de São Sinto estou a falar da creche e do pré-escolar dos mil três e quatro anos gratuito portanto é gratuito no Conselho de São Sinto é o único concelho na Madeira em que a creche obviamente é gratuita é uma medida da autarquia para ajudar diretamente as famílias e portanto nesse sentido nós optamos por fazer esse investimento transporte escolar gratuito manuais escolares gratuitos bolsas de estudo para todos os alunos do Conselho de São Sinto que estão no ensino superior quer em Portugal quer fora de Portugal neste momento nós apanhamos quase 100 alunos por ano na ajuda à sua formação e que obviamente também é importante na ação social investimos nestes últimos quatro anos mais de 2 milhões e 250 mil euros em várias medidas só vou a título dizem vou dar algumas o apoio à compra de medicamentos o Fundo de Emergência Social que infelizmente nos últimos tempos tem subido bastante mas nós estamos preparados para ajudar a nossa população quando ela mais precisa apoio à recuperação de imóveis degradados de famílias carenciadas a isenção aqui entrando outra área mas que ajuda diretamente as famílias a isenção de todas as taxas para a primeira a construção a primeira habitação no Conselho de São Sinto de jovens até 35 anos aqui um incentivo o IMI está no mínimo 0,3% aprovamos mais o IMI familiar ainda para ajudar mais um bocadinho a questão familiar na outra área a nível do programa temos um programa de emprego que criamos já há alguns anos e só nos últimos quatro anos investimos mais de 800 mil euros naquilo que é a formação naquilo que é pôr as pessoas em contexto de trabalho para que para que se possam preparar no próprio futuro aliado a isto também quando nós pedimos às empresas privadas que criem postos de trabalho também temos que dar o exemplo ao ter que neste momento está a decorrer um concurso de 39 postos de trabalho para o município o município tinha um quadro pessoal curto entretanto foram durante todos estes anos pessoas que foram para a reforma outras pessoas que saíram e nunca foi comatada essa necessidade e a partir de agora irá ser está a decorrer o concurso 39 postos de trabalho como disse se nós pedimos às empresas para criar postos de trabalho nós também temos que dar esse exemplo e temos que nos chegar à frente além de o mais importante obviamente é a própria necessidade porque como disse são cientes um concelho pequeno a nível de população mas é extenso a nível da área e todo esse trabalho tem que ser feito e são cientes exatamente as mesmas competências de outra autarquia seja ela a Funchal seja ela a Lisboa seja ela a Porto portanto as competências são exatamente as mesmas em relação às empresas lembrava-se só também que nos momentos difíceis as empresas tiveram o apoio da própria autarquia portanto durante todos estes anos foram as empresas que contribuíram para o desenvolvimento do concelho para a criação de postos de trabalho para a criação de riqueza para o desenvolvimento e no momento que elas precisaram a autarquia também esteve presente foi na questão infelizmente da pandemia e do Covid nós criámos um apoio em que fizemos um instrumento de 441 mil euros para apoiar as empresas a manter os postos de trabalho portanto nos momentos mais difíceis as empresas puderam contar connosco para que se pudesse rapidamente também ultrapassar a situação e felizmente chegamos ao fim porque eles tinham que manter os postos de trabalho durante um determinado período até o final do ano passado não só mantiveram como aumentaram o número dos postos de trabalho e isto faz com que também sintamos que valeu a pena dar esse apoio resumindo só a nível de investimento nestes últimos quatro anos de verbos da própria autarquia só em investimento não estou a falar em despesas correntes não estou a falar noutras despesas a autarquia investiu no município de São Sente mais de 15 milhões e meio de euros quer em infraestruturas quer em projetos quer em programas quer no apoio às nossas instituições no sentido de ter um concelho mais desenvolvido com maior qualidade de vida e é assim que nós queremos continuar e vamos continuar nessa senda e nesse sentido ficaria depois obviamente à disposição do debate espero que o debate seja seja produtivo espero também que não seja um bocadinho como fui o último monopolizado para a questão da estrada das gingias acho que a estrada das gingias já está mais que debatido acho que toda a gente tem direito à sua opinião quer sejam quem é a favor quem seja contra o que eu vejo é que quem é a favor respeita a opinião de quem é contra mas quem é contra infelizmente parece que quem é a favor é um criminoso e acho que as coisas não devem ser feitas dessa forma acho que tem que haver um debate sério infelizmente também até agora esse debate não tem sido assim tão imparcial digamos assim da maneira como foi tratado espero bem que o seja e espero bem também relativamente à questão da declaração de impacto ambiental na questão da discussão pública que já vai ser feita nós já entregamos a documentação toda para o para a questão do do debate do impacto ambiental que não siga os mesmos caminhos que a própria estrada das injas nós temos o direito de nos desenvolver nós temos o direito de fazer aquilo que achamos melhor para o Conselho de São Centro quer seja na parte da serra ou quer seja na parte do mar nós respeitamos todas as opiniões e somos nós próprios temos o maior cuidado em querer proteger aquilo que melhor nós temos e portanto nós vamos fazê-lo portanto mais uma vez muito obrigado ao Jornal da Madeira pelo convite pela oportunidade mais uma vez parabéns pela iniciativa e obviamente agradecer também a atenção de todas as pessoas muito obrigado agradeço e aí Obrigada.